Hello friends, how's it going? Tudo bem? Hoje nós vamos tirar dúvidas de quando usarmos as partículas de negação, don't e doesn't. E como eu acabei de falar, partículas de negação. Então nós usamos essas palavras para negarmos as frases no presente simples com verbos regulares e irregulares, tá? Verbo to be, verbo modal, nós não vamos usar don't e doesn't porque eles têm a sua forma própria para fazer frases na forma negativa, tá bom? Então o verbo regular e irregular vai negar uma frase, usa don't ou doesn't. E para você não errar, vamos entender com quais pronomes pessoais nós usamos um e outro, ok? Então do seu lado esquerdo, ai gente, não esqueça, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e fazer parte da família, tá bom? Então se inscreva, compartilha e deixa o seu like no final caso você goste do vídeo, tá bom? Então voltando pra cá, do seu lado esquerdo nós temos os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, will, they. Lembrando, he, she, it são os pronomes que representam a terceira pessoa do singular na língua inglesa, tá? O auxiliar que nós vamos usar, do, vai ficar dessa forma, I, do, will, do, he, she, it. Auxiliar das, somente nesses três, nesses três pronomes vamos usar o das e o restante vai ficar do. Como nós vamos negar a frase, nós vamos ter que usar o not em seguida, logo do ladinho do do. E você tem a opção de usar separado do not ou você usa na forma contrata, na forma junta que é don't. Ou você fala das not ou você fala dasam. E quando você estiver pronunciando, você não vai pesar sua pronúncia nessa letra T no final. Você não vai falar don't, você vai falar don't. Você não vai falar dasam't, você vai falar dasam't. Tira o T, ok? Por exemplo, eu não tenho uma caneta, agora, eu não tenho uma caneta, agora. I do not have a pen now. I do not have a pen now. Ou então eu vou juntar, I don't have a pen now. Eu não tenho uma caneta agora. I don't have a pen now, ok? I don't have a pen. Você não tem um gato. You don't have a cat. You don't have a cat. Eles não gostam de chocolate. They don't like chocolate. They don't like chocolate. Ou they do not like chocolate. Tá bom? Separado ou junto. Ah, e antes que eu esqueça. A estrutura da frase na forma negativa em inglês vai ser igual a nossa estrutura no português. Vai ficar o sujeito, partícula de negação, o verbo e o complemento, ok? Percebeu? Quando eu falei eu não tenho uma caneta, ficou I don't have a pen. Sujeito, negação, verbo e complemento. Então vai ser a mesma estrutura de frase, tá? Quando você usar ele ou ela, o sujeito he, she ou it, nós vamos ter que usar o das juntamente com o not e o verbo e o complemento. Por exemplo, ele não gosta de café. He does not like coffee. He does not like coffee. Ou então eu uso a forma contrata. He doesn't like coffee, ok? He doesn't like coffee. Ele não tem um carro. He doesn't have a car. He doesn't have a car. Ela não gosta de chocolate. She doesn't like chocolate. She doesn't like chocolate. Tá bom? Deu pra entender? Quando nós vamos usar o doesn't e quando nós vamos usar o don't, vai depender do sujeito da frase. Se o sujeito for ele ou ela, você vai usar o doesn't. Se o sujeito for eu, você, I, you, we, they, então você vai usar don't. Estrutura da frase igual a do português, tá bom? Então por hoje é só. Espero que você tenha entendido. E eu te vejo no próximo vídeo. Espero ter ajudado, tá? Thank you so much to you. Take care. Tchau, tchau, tchau.